Naturalmente gostei, sobretudo gostaria também que o filme de facto fosse um documento para a memória futura, espero que seja, já que nos dá um testemunho muito concreto do que são as políticas culturais e políticas da sociedade. Eu que vou transmontar, estou bem consciente disto. Depois, dizer aquilo que já disseste há bocado, o que me deixou mais descontraído, é que eu acho que é de muita coragem as pessoas terem-se exposto da maneira que se expuseram no filme, atendendo àquilo que eu sei do que são os meios pequenos e isso tudo. E finalmente dizer que quem manda no nosso país são esses senhores, portanto são democráticos e gentileiros e temos de ter consciência de facto do que vai na cabeça desta gente que decide por nós desta maneira. Portanto, isto a pensar de facto nos autárquias que nos lideram e de facto da consciência política e cultural que eles levam para as campanhas e aí resulta de facto depois de terem eleitos, não é? Portanto há muito trabalho cultural a que terem viremos fazer.